Bom dia gente, privilégio esse de estar aqui em Maceió, bem no centro, com o projeto Daniel Gouveia Viajando pelo Brasil Esse aqui é o 12º dia nosso, na região, então, eu vou fazer aqui uma canção que eu acho que vocês já ouviram aqui, Amor para o Vaqueiro Numa tarde bem tristonha, quando murge sem parar Lamentando o seu Vaqueiro que não vem, mas Amor já, pode fumar Amor já, tão doente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Bom Vaqueiro nordestino, morre sem deixar custão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, rei, ganador, sacudido numa cova, desprezado do senhor, sou lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor, é demais, tanta dor a chorar com amor. Tengo, lengo, 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 tengo, wenga, no, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL